Olá pessoal, seja bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Jamil K2. Sejam bem-vindos. Hoje eu vou mostrar para vocês como cortar um frango rápido e fácil. Então bora lá. Vamos cortar primeiramente os pés. E a gente abre aqui no meio. Começa na asa. Aqui na coxa. Aqui tem uma junta aqui pessoal. Aqui a gente corta aqui no meio. Aqui a gente corta mais aqui. Aqui no meio. Mais uma junta aqui pessoal. No meio aqui na frente. A asa. Tem uma junta aqui que é fácil de cortar. Se você quer cortar mais um corte aqui você corta. Tem o pescoço. Aqui você... Aí a gosto. Se você quiser cortar em três pedaços de corte. Eu vou cortar em três pedaços. Está cortado o frango. Se vocês gostaram. Inscreva-se no canal. Tira o sininho. Deixe seu like. Seu comentário. Se vocês gostaram. É isso aí. Valeu. Até a próxima vez. Tchau. Tchau. Tchau.